Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Auris, comandante da Ship of the Road, Escola Coração Eu vos apresento a 18ª festa de confraternização do grupo de eletroeletrônica do qual faço parte Vamos em frente que a prévenção 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 Vou começar a me prevenir agora Boa caixa Caramba, o cara veio preparado Bebeto, primeiro e depois do endereço Mativações aí Isso aí é o que, pô? É funkeiro? Hoje vai ter caralho aqui Quero ver cantar Trouxe minha linguiça E vai cantar Você não sabe o que aconteceu Só acontece com o Paulo, cara Você já viu alguma vez na vida Um cara ser atropelado por um drone? Aconteceu hoje Bom, cá estamos para o nosso encontro É, 18º encontro Do grupo Eletroeletrônico Logo de cara Apareceu aí o amigo Luiz Aí está o Celsinho E o Murilinho Lá na frente de camisa amarela Nini, Nivaldo Bebeto Aqui nós estamos dentro do condomínio Aqui do PC Uma ótima estrutura que tem aqui E E Como eu dizia Aqui nós fazemos Já é a segunda festa que nós fazemos aqui nesse espaço Muito show de bola E aqui nós estamos aí O nosso amigo Robson Nosso amigo Luiz Já deslocou Hoje lá pra cá O Pedro Paulo O PC O Juan E aí o Carlito É, agora ele virou É, viking Ele é viking É o Rainá Lá de Lá de Ragnado Lá de Da Taquara E aí meu compadre Canidé Do lado tal O meu amigo Nivaldo Nini E nós estamos aí Pra fazer essa festa aí Brilhar E que A gente já vem fazendo já há alguns anos Bom Agora vamos passar pro áudio original Vamos em frente Que atrás vem Chega E aí E aí Quanto tempo é você? Porra Rapaz Essa aí Tem tempo, cara Tô até com barba branca já Tanto tempo Vai dar uns tantos anos de relé Mas não tem carota Não, vai numa obra ali Vai, cadê venda Dá uma casa também Tá com barba branca Pra ela ter que ver por dentro Que vai, cadê venda Eu subi aí, cadê venda O que é que ele está? Como é que ele está? Na verdade, está longe Está saindo Está saindo Um abraço no Juan Olha no Juan E aí E aí E aí Para ele viajar Olha aí Olha o que você está indo A rua não brindou aí Não brilhou melhor Aê Isso aí, essa é a equipe da eletrônica Era o golpe da frota estelar E aí Eu já tenho uma vida aí Que falou, pô conta a história do que aconteceu na Alemanha Pô Na Alemanha foi o seguinte A gente estava ali ao PC E aí a gente saiu para fazer conta Pô rodamos hambúrguer todo por causa de 10 centavos de massa Aí depois de ele atrás de arrumar Aí sabe como é Desconto Não quer que ele faça desconto aí Sai de loja para loja Pouco o troço já estava fechando O nego já estava expulsando aí Para fora da loja Aí tá bom Aí eu comprei meu telescópio Ele comprou lá o negócio que ele queria comprar Tudo bem Aí vai embora Aí para no sinal Aí vem um desses É mendigo Porque na Alemanha É mendigo É tolgado Tem que achar 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 Com a cadeia Bate assim na janela do carro Aí Aí O PC abriu a dela E disse Puta que pariu Até que tem O cara tá Crachá e tudo Aí vai ele Pega 10 centavos de marco Porra 10 centavos de marco Naquela época Tem que comprar a minha bala Tem que comprar a minha bala 10 centavos de real O marco tava lá embaixo Ele vai dar pro mendigo Ele tá de feigão Assim a caminhada Eu disse Pô, presidente Pô Mas foi o fenomenico O que valeu foi a intenção Aí o mendigo Eu sei dar o mendigo Não sei o que me passou pela cabeça do velho O pedido deu 5 marcos para o PC Olha a barbeiragem aí O que foi? Batei você, Paulo? Eu sou na hora do outro Acidente aéreo no Júlio Flechman Caramba Aperte os cintos, o drone sumiu O drone ficou maluco Vamos ligar ele de novo, Paulo Vai levantando aqui, caralho Levantando ali da quadra Ah não, da quadra fechada Fez merda, né? Paulo Pô, Paulo Ficou no modo S Ficou no modo S Modo S Modo S é o que? Modo S Ele tem os seus sonhos Porra, não viu o Paulo com a cabeça dessa, cara? Falas da minha cabeça Falas da minha cabeça, mas não convém falar dela Porque a tua é tão grande que parece uma panela E até ele foi te sentir inveja dela Tá vivo Tá vivo Tá vivo Vamos ver se o operador é bom Pô, mas ele não pode bater em ninguém Tem, não tem sensor, cara? Não, tava no modo esporte Ah, no modo esporte S Tá no modo S, do suicida Vai lá, vai lá Sai negócio aí, sai negócio Vem, vem, vem Opa Ai, quer correr demais, porra Não, tava testando a velocidade dele Vai entrar de novo, hein, PC Vai entrar? Vem, vai, vem aí Se ele me bater aí, porra Tá bom do aeroporto, hein Tá bom do aeroporto, tá bom do aeroporto Quero ver se tu é bom mesmo de manobra Não vai entrar não, PC Vai entrar não? Não vai entrar não por quê? Passa porra Porque ele tá desviando agora Ele não entrou Cadê ele, cadê ele? Sumiu já Perdeu, perdeu Ai, galerinha brincando com o drone, hein Vê o que que estão vendo aí Vamo ver se esse drone é bom Cadê a tela? Cadê a tela? Tá pegando o quê? Tá gravando tudo Tá gravando tudo aí Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Tá indo pra lá Ah, tá indo pra lá? Tá gravando tudo isso? Cola coração no pedaço aí Vai lá, vai lá na interface lá Paulinho, Murilo, Luiz Luiz, cheio de tecnologia aí Seu Madruga ali Bracinho Ratinho, sempre ativo aí Bracinho só na Coca-Cola Grande Canindé Grande Canindé Esse é o cara E o Juan, grande churrasqueiro Aí, Juan Cerveja tá boa, Juan? Depoimento, e aí, o que que você acha? Ó Foi lá, foi o que que aconteceu com você? Acabei de ser atropelado pelo drone Jamais pensei na minha vida Nos meus 68 anos de vida De ser atropelado pelo drone Não bota isso lá Mas a, mas a Sério que o drone tá no modo S Ah Eu acho que tá S de suicida Aqui, ó Posição de desviar, tá vendo? Tá botando a posição frear Agora o problema, o problema tá no drone Ou o problema tá entre o controle E o, e a operação? O piloto do drone O piloto O piloto do drone Eu sempre achei que ele não gostava de mim Ah, é? Vem ele aí, ó Cuidado, hein Cuidado, hein Vem, vem aí, vem Ele sente, ó Ele sente os obstáculos, cara Bota o bichinho pra dentro Bota o bichinho pra dentro Bota o bichinho pra dentro Traz a criança pra casa Foi minha, foi minha Ele vai subir Vai chegar ali, ele vai subir, ó Traz a criança pra casa E Paulo, se cuida, Paulo Ok Agora ele vai vir Joga ele contra você Vê se ele vai vir Vai te ver O vento, ainda tá pegando o vento lateral, hein Tá pegando o vento lateral Joga um pouquinho pra cá Vem pra cá, vem pra cá, criança Vem pra cá, criança Vem pra cá, criança Vem pra cá Fica atras Filho Estou registrando isso É o exterminador 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 de... Vou pegar o outro lá Eu vi a gente filmar Tem que estar sem cartão É o Electrone Na mesa, na mesa, na mesa Quero ver se tu é bom Na mesa, na mesa Tá gravando isso aí? Senta na mesa, senta na mesa Agora sim, agora eu senti Sentir firmeza O que aconteceu com ele? Tá atropelado? Tá atropelado pelo drone Aí galera Aí galera, pessoal Atençãozinha aqui Atençãozinha aqui Gostaria da presença do senhor Paulo Aurich Ou o senhor Paulo Aurich Capitão Paulo Aurich Já tá pra lá de Bagdad Paulo Aurich, por favor Chega, chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais aqui Falou em doação Eu gostaria de fazer um doação Uma pequena doação Não é meu equipamento top Tipo o drone aí do Luiz Mas é um equipamento que vai te ajudar bastante Porque eu acho que você tá muito perdido Nas tuas andanças Você às vezes tá andando num lugar Meio esquisito Até na fila Então eu vou dar um equipamentozinho Pro senhor se direcionar bem nas estradas Caramba, tipo o PS É que o dronezinho Ele tá um pouquinho ultrapassado Mas vai poder te direcionar Para as estradas Mais seguras Caramba É um navezinho Meio antiguinho Mas que funciona bem É atualizar os mapas E ligar no USB Que o senhor vai tá Aqui tem ó Tem já o O chipzinho aqui Com a aplicativa Só ligar que já vai abrir E vai te direcionar Tá bom? Botar no suportezinho lá E ligar no USB Falou? Ó, cadê? Cadê? Bom, quero agradecer aqui O amigo É o comandante da Interprise E vai ficar pronto Quando é que vai ficar pronto? Em fevereiro tá pronta Em fevereiro o comandante PC vai cair na estrada Só tô esperando aqui o restante da galera chegar Que ainda tá atrasada Que aí eu vou fazer demonstração Do que que já foi montado lá na Interprise Pois é, e pessoal Vamos prestigiar a Interprise É, já tem um canal, né? Jornada nas estradas Mas ainda não tá aberto ao público, não Eu vou, agora a partir de hoje Nesse evento Que eu tô comunicando pra vocês Do nascimento Do futuro nascimento da galera aqui Do, do, do Do motorhome Interprise E vamos daçosamente indo Onde nenhum motorhome Jamais esteve Ih, canal Então a gente vai Começar a postar os vídeos da montagem Caramba Pessoal Tenho certeza que A Interprise vai ser uma forte concorrente na estrada E ela vai chegar onde ninguém mais foi E vai trazer, entendeu? Todas as informações e e-mails De vocês chegarem lá E o que se resta pra nós é o seguinte É visitar o canal do amigo E desejar a ele boa sorte Nas viagens Nas aventuras da Interprise Nas aventuras da Interprise Vamos seguir E o seguinte, cara Agora que vocês vão entender Porque o Paulo Maurício sempre fala no final Vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente que atrás vem gente Ele vai olhar pra trás no retrovisor E vai ver o chegando na bunda dele Então atrás vem gente Bom, isso é espetáculo do amigo Não é bem assim Entendeu? Então Desconsidere Eu digo Que vamos em frente E atrás vem gente Que é pra poder a gente ir sempre em frente Nunca ficar esperando Porque porra Atrás vem gente mesmo Então Vamos andar pra frente Valeu Mas olha só A Cola Coração Também é uma nave Da federação dos planetas Tanto a Interprise Como a Cola Coração Que foi antecedora Ela Ela Tá viajando aí Pela Pela galáxia do Brasil E talvez A América do Sul Ele vai se aventurar também Eu vou me aventurar Pela América do Sul Talvez até A América do Norte E Alasca Se Deus quiser Olha só pessoal Vamos gravar Essas palavras aí Do amigo Você E vamos cobrar Dele A presença Em diversos Horizontes Aí do Brasil Seja Sul Seja Norte Oeste Leste Esperamos que ele Cumpra com a promessa E que a Interprise Chegue mesmo Dos lugares Que ninguém foi Eu sei que a gente Vai encontrar Alguns clingos Alguns romulanos Alguns ferengues Pra poder negociar Mas também Vai encontrar Alguns vulcanos Aí que são amigos Pra gente poder Partilhar aí Do restante de vida Que a gente tem Né Paulo Bom Embora eu não seja Igual amigo Que viaja na maior Né Ó Perengue Perengue aqui Eu já achei Um perengue aqui Perengue é ele Ele é que é do planeta Perengue Entendeu Eu sou de outro planeta Entendeu E vamos torcer Pra que Tudo seja Realidade Daqui a uns anos Boa sorte Pro amigo E vamos Vamos nos encontrar Na estrada Vamos em frente Atrás E na estrada Vamos em frente A gente está começando A parceria aí E espero que vocês Notam bastante aí A Cola Coração Já está na estrada E mais de dois anos É expulsado Três anos A Cola Coração Tivei conhecida No Brasil inteiro Tivei um lugar bacana O que está faltando Para a Cola Coração São drones Já estou oferecendo Os drones para eles Com desconto Com desconto Aí você foi visto Com mérito É até para você melhorar A mensagem Assim Mas Tem o que você faz A filmagem Com corte selfie Vai lá Vai lá Vem um bichão É o mesmo Ou é o outro É o mesmo É o mesmo É o mesmo Ah, bota meu amigo Que eu vou lá Aqui Ah, mas a caixa Parece ser diferente Ô Luiz O problema é o O pessoal falando aqui Não está filmado Não está filmado Não está filmado Cuidado aí, Paulo Cuidado aí, Paulo É esse cara aí É esse aí, ó Escrito Cola Coração Escrito Cola Coração Pode ir Pode ir nele Pode ir nele Vai nele É doação É doação É doação para ele Esse aqui eu não posso Pô, então é o que Isso aqui é só uma demonstração Ah, demonstração Alô, alô A galera E aí Isso aí é vídeo É vídeo É vídeo Pode gritar Pode gritar que vai aparecer A gente vai estar Aê, esse é o bracinho Abraço de rosto É, o que chegou Ele passou direto O Robinho foi embora Foi embora Ele e o Jaime Ele e o Jaime Foi embora Agora é o seguinte, ó Ninguém falou que precisava vir sem camisa não, cara É, eu acho que ali é como É, é É, o Celso Vai lá, vai lá Tira a rua Pô, tem o carro na frente da tua garagem, pode? Não tem problema não Final de rua É, foi pro Beco Feliz É, deve ter direcionado pro Beco Feliz Vem, Celso Tudo bom, vai? Vem, velho 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 Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Hoje tá cheio, hein? Beleza? Tamo aí! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caraca, Robin! É isso aí, a galera da mecânica, o melhor que teve na mecânica. Mas com o ombro da que parte. Às vezes eu fico parado, já vi a experiência do concorrente. Às vezes eu fico parado, aí quando eu fui parado no meio, o cara me dá uma agonia, porque eu não estou tão animada, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não, não. É, mas ele não. Pode matar a gente. Não, não. Você podia viajar, vou lá. Vai lá, vai lá, abre. O Paulinho quando apresentou, ele foi de novo. Tinha certo, tinha sacanagem. A nossa ainda está na doca espacial sendo montada. A gente tem dinheiro daquela... Eu falei para esse negócio fazer. Eu quero ver o vato. A gente tem dinheiro. 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 É ele. Eu só ajudo, de vez em quando. Esse aqui lá, perdendo a minha cara, tem um balcão gigante que faz essa punha. Dezendo também? Não faz negócio de motorhome, ônibus, esses negócios. É, o Paulinho já está na vançado. É. A nave entrar. Um... Já pode virar sorvete Já pode virar sorvete Opa, opa Já comprou, PC? Já comprou, PC Caralho, caras Já comprou, PC Não vai fazer isso Vai, ajuda o Paulo aqui Deixa o relógio Quanto a gente quer Quanto a gente quer E os garotos também não podem Tá namorando, tá namorando Aqui, aqui, pega a chave da van Eeeeh Tá hop feliz agora mano Parece que pelo time em São Paulo Eu acho que eles vão poder acompanhar a viagem Ele tem GPS também . 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 și E aí, porra do mosquito rebolando na minha frente, rebolando e eu... Aí aqui vai ser a parte da cozinha, né? Vai ter o frigobar aqui, vai ter a pia aqui da cozinha e o fogãozinho de duas bocas aqui e a entrada por aqui. E aí o resto vai ser só quintal. E aí ainda tem essa dinete aqui para poder... Vai botar o todo também? O todo? Ah, eu vou botar um pouco depois. No início eu vou usar lona mesmo para economizar. Mas ainda vai ter a madeira aqui para forrar, vou forrar aqui. Testei com isso aqui, peguei em 110, tirei o reator e dá 12 volts. Vai pedir queimou essa porra. Aí eu vou ter que botar outro sistema. Aí já está instalado aqui a escala da boia e o climatizador lá que vai fazer o papel de uma condicionada. Por que será que ele queimou? Hã? Acho que foi por causa da variação da... Chega a 14 volts com a energia solar. Quando está o sol forte, aquilo ali estabiliza. Aqui é o painel elétrico. Ô, Paulo! Viu o meu painel elétrico ali? Viu, viu, viu. Viu a montagem? Legal? Tem todo o controle, consumo de energia, de... Já testou? Já testou? Estou começando a testar. Ô, PC, você fez uma doação para o Paulinho? Não testou. Fez uma doação para o Paulinho? O GPS, vou fazer uma doação para você quando você estiver nas trás. Aí, aí, aí. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. É, aí, aí. Isso aí é para resolver pequenos problemas. Ah, isso aqui é... Cagou o bocinho. Aí, Paulo. Aí, Paulo. Isso vai ser o phaser. O phaser do Interpraser. Não, esse aqui, ó. É para conferir. Se o cara reclamar, falar com o phaser. Não, eu uso isso aí para conferir. Ah, mas eu já tenho ali no meu carro. Eu tenho uma barra de ferro desse tamanho. Que é isso. Que é o Luchaco. Que é um atarracho. Então, serve para a lavanda. Porque tem o meu carro do lado. Mas eu... Ah, mas valeu. Vamos lá. Boa tarde no Brasil. Valeu, valeu. Valeu. E aí, cara. Um, que foi a... Bom, que ficou bom. Se inscreva no canal Se inscreva no canal